A primeira noite do Feste Verão já era motivo de ansiedade para muitos. Com a abertura dos portões às 20 horas, timidamente o público foi chegando. Já dentro da arena, o espaço impressiona. Dois grandes palcos com passarelas para os artistas e muitos ambientes para os festeiros. Espaço beleza, área gourmet, bares e duas zonas VIPs, o camarote a Ju e o lounge. A dupla sergipana Xandinanda foi a responsável pelo pontapé inicial do evento. De cara, o Feste Verão deu suas cartas de boa-vinda. A Paloma também deu o recado. É uma festa tanto para solteiros quanto para casados. E muito mais estava por vir. Grandes nomes da música que é realmente o principal atrativo para o público. Animação demais, Wesley Safadão, Bel, um ícone do Axé. Hoje promete demais. Os espremidos nas grades pareciam confortáveis à espera do seu artista predileto. Vale lembrar que ainda tem mais dois dias para quem quiser curtir. Então vai pegar as suas coisas e sai. E dá tudo na mala a lei. Sua hora chegou e eu cansei. Você não passa de vez. Você não passa de vez. Hoje dá que se a minha chuva. Fazer tanto que você sempre fez. Se eu não me olhe, eu não sei. Por Deus, eu me libertei. Hoje 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 eu me libertei. O que é isso?